Sinceramente eu não sei o que é mais perigoso, um tiranossauro rex, velociraptores, ultiraptores, triceratops, qualquer coisa nessa ilha pode eliminar a gente. Sim, pra quem não sabe a gente está aqui em uma ilha jurássica, uma selva gigantesca e felizmente tem algumas bases humanas que a gente pode utilizar até pra se esconder. Eu estou tentando chegar naquela caixa que está bem ali na frente, vamos ver se a gente consegue. Por enquanto está tranquilo, eu não dei de cara com nada e eu estou indo na cautela. É bem aqui galera, sério, está muito perto, vocês podem ver ali. Um pouco mais. Ali ó, já estou enxergando, perfeito. Está bem aqui, vamos sacar nossa facosa, tomara que tenha alguma coisa boa, vamos ver. Ah, olha só, temos algumas coisinhas de vida pra gente. Olha aqui. Beleza, caso a gente ficar ferido, a gente pode usar e aí se curar. Onde o Spice Matador é o mais poderoso? Vamos lá, aproveitar que ainda está de dia. Aproveitar também que, pelo que parece, está tranquilo. Ai caraca, estou escutando altos barulhos. Mas eu não sei se é a floresta em si ou algum dinossauro. Eu estou escutando às vezes alguns beeps. Está muito esquisito, sério. Vamos ver se eu escuto de novo. Olha lá, ó. Caraca, foi só olhar pro lado que eu já vi um raptor. Vou correr pra essa direção aqui. Vamos embora, vamos embora. Aí ó. Acelerando a toda velocidade. Tem logo aqui na frente um grande lago. Eu também não quero ficar cansadão, porque caso aquele raptor vier, ele vai querer me pegar. Aí eu vou ter que atacar ele, não posso estar cansado. E está bem aqui, ó. Acho que vai ter algum precipício aqui de repente. Vamos ver. Vamos acelerar. Aí ó, pronto. Corri, usei tudo que tinha pra usar. Agora estou cansadão. Mas pelo menos nos afastamos bastante. Vamos ver, olha só. Caraca, bem grande aqui. Que lugar bonito. Tem uma base lá, ó. Perfeito. Já consegui dar a volta aqui e desviar daquele raptor. Maravilha. Vamos seguir viagem. Só tomar cuidado agora. Mas como eu falei, eu tinha escutado alguns beeps antes. Então pode ter alguma caixa aqui por perto. Caraca, olha só pra isso aqui, ó. Eu acho que antes tinha um grande rio aqui. Mas infelizmente, ele secou. E eu estou escutando... Ih, rapaz. Tem raptor aqui na frente. Eu achei até que era aquele ali, ó, que eu estou enxergando. Mas não. Tem outros raptores pra cá. Nossa, eu preciso chegar aqui no objetivo. Mais rápido possível. Vamos lá então. Aí, saquei a minha facosa. E é Velociraptor? Ah, não. É Uta Raptor. É Uta Raptor, na verdade. Tá bem ali, ó. Já tô vendo um. Vou ter que lutar contra ele. Não tem problema. Mas é justamente pra gente chegar aonde a gente quer chegar. Na base humana. Vamos enfrentá-lo. Ih, rapaz. Nossa, cruzou aqui, ó. Beleza, calma, calma. Aí, acertei ele. Aí, ó. Beleza. Já dei uns... Ah! Sai, bicho! Aí. Tá atacando ele. Aí, ó. Calma. Vamos lá. Ali tá vindo, tá vindo. Aí. Beleza. Sai. Eu vou me curar. Não! Eu não consegui me curar a tempo. Ah, e quando é muito Raptor, velho. Uta Raptor, no caso. É muito difícil. Carota esperta. Eu fico muito frustrado, sério. Eu sei que a gente deveria, na verdade, andar agachado a ilha toda. Mas não é o meu estilo. Não pretendo ficar agachadão e tal. Eu sei que isso chama mais atenção. Mas eu quero chegar rápido nos locais. E eu sei que a gente consegue. Já enfrentamos muito perigo. Principalmente nessa ilha aqui. Não é a primeira vez que a gente tá aqui. Então a gente consegue sim, galera. Só persistir. Não podemos desistir. Então vocês acham que vão me derrubar? Podem desistir. E... Eu acho que eu tava indo pro caminho errado. É pra cá. Já estou visualizando o nosso objetivo. Logo ali na frente. Já tô chegando. E já tá ficando de noite também. Agora são exatamente 5 horas. Vamos lá. Vamos correr. Não quero chegar de noite lá. Mas eu acho que a gente vai conseguir. Só vou ter que pegar um caminho bom aqui, ó. Acho que de repente indo por aqui até. Ali, beleza. Vamos lá. Vamos descer aqui. E subir por ali. Aí eu contorno aqueles raptores. Como será que os grandes gênios da humanidade se tornaram gênios? Vocês querem a boa ou a má notícia primeiro? Bom. A boa notícia é que eu já tô chegando na base. A má notícia é que acabei de escutar raptores. Tem até uma caixa aqui perto. Tô agachado agora, galera. Bem ali, ó. Eu vou tentar chegar nessa caixa. E já tá ficando de noite também. Olha lá a base, ó. Tô muito próximo. Tá vindo, tá vindo ali, ó. Tô vendo. É um só. Beleza. Ali, correu pra lá. Ok, calma. Aí, vamos tentar desviar. Aí, ó. Pronto. Aí, acertei. Acertei. Aí. Consegui. Ele me deu uma rabada. Foi embora. Ok, beleza. Foi embora. Conseguimos chegar aqui. Maravilha. Já tô escutando também mais raptores aqui atrás. Vamos pegar essa caixinha aqui, ó. Pronto. Olha só. Agora o bicho vai pegar. Eita, nossa. Pode vir. Vocês não podem impedi-lo. Ele vai esmagar vocês. Vai chegar a... Pode vir aí qualquer dinossauro agora. Qualquer um. Tem até uma caixa grandona aqui, ó. Vamos lá. Eita, nossa. Altas luvas aqui. Olha só. Tem até umas botas diferentes. Vamos pegar. Temos mais uma arma aqui. Pronto. Aí, ó. Temos duas armas. Vamos recarregar aqui. Pronto. Maravilha. Agora eu só troco pra essa. Atiro. Troco pra essa. E atiro. Aí. Estamos completamente equipados já. Melhorou. Vamos ver como é que tá a situação. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá. Aqui é onde a gente faleceu antes. E tem aquela caixinha ali que agora eu acho que eu já posso... Né. Pegar ela. É pra cá? É. É pra cá. Beleza. E agora são exatamente 6 e 12. Ó. Acabei de escutar eles aqui. Bem pro lado. E eu tô chegando próxima caixa agora. Vamos ver. Tá bem aqui, ó. Só não sei aonde ainda. Ó. Ouvi. Tô ouvindo. Ali. Nossa. Passou correndo. Vem, então. Toma. Acertei na cara. Aí. Eliminei. Eliminado. Aê, galera. Ha. Já era pra ti, ó. É. Conseguimos aqui. E uma fotinho. Já era. Beleza. Só deu dois tiros nele. Mas isso resultou em quase toda a minha munição. O bom é que eu tenho a outra aqui, ó. Ó. Era aqui dentro. Caraca. Só isso? Sério? Beleza, né? O bom é que a gente conseguiu eliminar esse Uta. Então possibilitou a gente em ficar mais tranquilo agora. Agora a gente tem outro objetivo aqui, ó. Podemos chegar naquele vulcão logo à frente. Eu só vou ter que tomar cuidado com os Quetzals. E também... Com... Triceratops. E Tirançar o Rex. E o Taptores. E Velociraptors também. Ou seja, todo mundo. Mas principalmente com os Quetzals. Porque aqui é o território deles. Daqui a pouco a gente tá de cara com um. Já estou escutando novamente. Os bichos não dão trégua. É um ataque atrás do outro. É pra cansar nós mesmo. Já tá ficando bem escuro agora. E a gente ainda não andou tanto. Estou escutando o barulho. Oh! Nossa, velho! O bicho atrás aqui. Toma. 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 Não, 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 não. Não! O povo pegou pelo... O cara apareceu do nada. Que isso? Tirando o Sororrex Stealth. O cara aparece do nada. Agora que a gente tava mega armado. Tiro o nosso negócio. Não! Bom, galera. Então a gente vai ficando por aqui. Infelizmente fomos devorados pelo Tirando o Sororrex. Mas eu espero que você tenha gostado. Se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. E tchau! Fui! Valeu! Tchau! 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 Tchau!